No vídeo de hoje, eu vou mostrar para vocês como usar várias imagens do Mi Journey sem gastar nada. O Mi Journey é uma das ferramentas de inteligência artificial mais impressionantes dos últimos tempos. É o mais melhor de bão de mió de todos os tempos mesmo. Com ele, você pode gerar imagens utilizando uma conta do Discord. Basta inserir as palavras em inglês certas após o comando barra imagine e o boot cria quatro imagens rapidamente. Você pode ampliar uma determinada imagem com outro comando, mas o objetivo deste vídeo não é ensinar como utilizar o aplicativo. O Mi Journey conta com planos que partem a partir de 8 dólares. E há planos em que você pode gerar imagens ilimitadas. Mas existe uma maneira de usar várias imagens do Mi Journey sem gastar. E nós vamos ensinar a seguir. Como utilizar imagens de IA sem precisar pagar. Antes de mais nada, se você acredita no projeto, quer ajudar os desenvolvedores ou precisa de uma imagem exclusiva, pague os planos. Larga a mão desse pão duro, tira o escorpião do bolso e faz o investimento dos seus projetos. Dito isto, para quem quer apenas uma ideia de imagens ou criar uma outra imagem com base em uma que a inteligência artificial já criou, faça o seguinte. Passo 1. Primeiro é preciso abrir o Mi Journey no Discord, já com a sua conta logada e tudo certinho. Eu vou deixar um link para facilitar na descrição. Passo 2. Na parte lateral esquerda do seu Discord, clique sobre uma das salas de criação ou newcomer rooms. Passo 3. Caso uma imagem de inspiração não apareça já no chat ao lado, você pode ir até a área de pesquisa no canto superior direito e então pesquisar imagens colocando palavras em inglês. Por exemplo, Car, Red, Road. Se o seu inglês não estiver em dia, essas palavras significam carro, vermelho e estaca. É desse jeito que você precisa colocar. Só as palavras-chave, não uma frase. Dê um Enter e aguarde alguns segundos. Passo 4. Então, em poucos segundos, várias imagens sobre o tema desejado serão exibidas logo abaixo. Clique sobre elas, abra em um novo navegador e se inspire. Mas caso vá usar essa imagem em seu projeto, cite a fonte do autor, o Mi Journey. Se quiser algo exclusivo, faça a contratação de um dos planos. Pronto. Gostou desse vídeo? Deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe os seus comentários, compartilhe com seus amigos. Tem vídeo novo toda semana. Até a próxima. Fui!